Então, bom dia! Edição da Cor do Dinheiro do dia 21 de setembro do ano da Graça 2020. O meu nome é Camilo Lourenço, isso você já sabe, e como também se sabe, todos os dias às 8 da manhã nós estamos aqui para comentar a atualidade económica e política do país. Ora, hoje não é exceção e hoje temos uma agenda que eu tive que cortar já a uma série de assuntos e só mais um pormenor. Eu não me esqueci que ontem prometi falar de dois temas em profundidade. Não me esqueci. Esses temas serão seguramente mortos, entre aspas, esta semana. E onde é que vamos começar hoje? Olha, vamos começar pelos mesmos avisos de ontem. Isto é, e a saber, no dia 26 de setembro, dia de eleições autárquicas, eu, o João Marques de Almeida, o Miguel Morgado, o Vasco Rato e o Rui Ramos, ou seja, o painel do dia D, vamos ter uma edição especial entre as 21 e as 11 da noite, e as 23, só para falarmos de eleições autárquicas, tentar fazer um mini balanço. No dia seguinte, dia 27, às 9 da noite você terá, como habitualmente, o dia D, que naturalmente não irás ocupar-se apenas de autárquicas, mas irás falar, por exemplo, das eleições alemães, que também são no dia 26 de setembro. Segundo ponto, hoje não há think tank. Já lhe vou explicar porquê. Eu e o Jorge vamos estar ocupados e, portanto, o think tank passa para amanhã, às 18 horas. Quero lembrar também que esta semana vamos ter mais um Corporate Vision e você vai perceber quanto é que custa um empregado ou uma empresa, ok? Normalmente a verborreia, que é para não dizer outra coisa mais feia dos políticos, é o salário isto e o salário aquilo. E as pessoas esquecem-se que o custo de um salário é muito mais do que aquilo que a pessoa leva para casa. E quem suporta isso é a empresa, ok? Ainda ontem à noite vi uma parte da entrevista do presidente da CIP, do António Saraiva, à TV, ao Miguel Soda Tavares. E o António Saraiva, com muito esforço, tentou explicar o que é que custa efetivamente o empregado. Você vai saber esta sexta-feira pelo programa que eu vou fazer com o José Pedro Farinha. E vamos ensinar também como é que se pode limitar esse dano, esse prejuízo para a empresa, utilizando mecanismos inteiramente legais. Ponto seguinte, este programa, este canal, tem uma parceria com a Prozis. O que significa que quando você for fazer compras ao site, na saída se escrever CAMILO no cupom promocional, tem um desconto 10%, fora as promoções semanais que nós divulgamos sistematicamente aqui. Agora vamos à história do porquê é que não há think tank hoje. Eu e o Jorge Marrão vamos estar a falar num encontro fora da caixa da Caixa Geral de Depósitos. Eu vou estar a falar pessoalmente em Portimão. E já agora quero esclarecer, houve um espectador, aliás dois espectadores que ontem me disseram assim Ah, você disse que ia estar no fora da caixa, eu ouvi não sei quantos na Renascença e divulgação do evento e não ouvi nada daquilo. Bom, eu não sei o que é que a Renascença está a divulgar. Eu posso lhe dizer que vai haver dois painéis hoje, não sei, nem me interessa. Sei que vai haver dois painéis hoje sobre o turismo, sobre o futuro do turismo e vou mudar-o dos EU. Portanto, percebe? A informação é essa conta. Não sei o que é que os outros andam a dizer, fica já com essa informação. E agora sim, vamos ao programa de hoje. E o programa de hoje vai começar com um elogio à Marina de Vila Moura. A Marina de Vila Moura foi eleita a melhor do mundo, ok? A melhor do mundo. Por que é que eu trago isto à colação? Colação, ok? Vamos lá ver se a gente aprende a falar português. Eu cada vez vejo mais políticos a falarem um português vergonhoso. Inclusive ontem vi um professor de História do Bloco de Esquerda utilizar um verbo da forma mais idiota possível. Mas pronto, o outro que fala mal português é o primeiro-ministro. Mas enfim, devem ter tido mal a escola primária, seguramente. Sim, escola primária era assim que se chamava. Bom, então vamos lá. Vila Moura tem a Marina mais antiga de Portugal, criada, construída em 1974. Por que é que eu trago isto para aqui hoje? Porque Portugal precisa de repensar o seu turismo. Esta história do turista low cost interessa pouco. Não quer dizer que não deva haver, mas interessa pouco. A vela, que é aquilo que nos interessa aqui, nós temos um potencial brutal para termos boa vela em Portugal e para termos centros de excelência de vela em Portugal. Porque nós temos vento, de maio a outubro é uma ventania desgraçada, chamada Nortada. E essas condições, num desporto, que é um desporto de elite, e é um desporto que move dinheiro, quem tem um barco custa uma fortuna, o custo do barco, manutenção do barco, as marinas. Portanto, é esse turismo que nós precisamos. Portanto, olha, palmas para Vila Moura por ter sido eleita a primeira marina do mundo. Portanto, você dirá, ah, é discutível. Quero lá saber como é discutível saber se Portugal tem as melhores praias do mundo. Eu, por acaso, acho que não tenho. Mas pronto. Pois seja lá o que for. Quanto mais, melhor. Percebeu? Bem, ponto seguinte. O preço do gás. Andamos todos preocupados com o preço de eletricidade, o preço de gasolina e o preço do gás óleo. E a malta esquece do preço do gás. Por acaso, vou convidá-lo a fazer um exercício. No dia em que você é a der um salto ao outro lado da fronteira, pergunte num posto de abastecimento de qualquer marca, seja da Galpa, da Repsol, da Cepsa, do que você quiser. Pergunte por uma bombona de gás. Que é assim que se chama. Garrafa de gás. Bombona. Não se esqueça disto. E pergunte assim. Quanto vale? E depois compare com quanto vale em Portugal. Ok? E depois insulte. Mas insulte as pessoas certas. Que é a malta que nos governa. Ok? Bom, deixando disto de par. O gás está a subir. Eu até nem sei se tenho aqui o gráfico para lhe mostrar. Mas se não tiver, também divulgá-lo-ei amanhã. Bom, essa subida é consistente. Já vem de alguns meses. E essa subida, infelizmente, vai continuar. Ok? Bom, porque é que eu lhe estou a dizer isto? Porque eu gosto de fazer avisos por antecipação. Eu já lhe vou mostrar aqui. Ora, aqui está. Então, ainda por mais nem sequer é meu, eu tinha-me esqueci de tirar aqui um print screen, mas vou-lhe mostrar agora. Isto que você vai ver agora é a manchete do Financial Times de ontem. Eu acho que há muita gente em Portugal que não vê jornais estrangeiros. É bom, sabe? Nós tratamos tão mal alguns temas em Portugal que é para dizer que às vezes nem tratamos. mas isto que aqui está, que você vê, é o comportamento do preço do gás. Olha ali, amarelo. Eu vou ampliar que é para você não ter qualquer dúvida. Olha ali. Está a ver? Bom, diz aqui o Financial Times, mas não é só que isto deve manter-se, provavelmente, até ao final do inverno. Como lhe disse, estou a trazer isto a hoje porque, primeiro, gosto de alertar. Ok? Para o futuro. Segundo, vou alertá-lo, estou a alertá-lo, porque por outra razão muito simples. Porque, como você sabe, nós estamos em Portugal exímios a fazer politiquice. Se você quiser, está aqui o gráfico já com a orientação correta. Eu vou publicá-lo daqui a bocadinho. Nem é meu, é do Financial Times. E, portanto, sabe o que é que você pode esperar? Mais parvoí-se por parte deste governo. Não sei se tivessem outras pessoas no mesmo lugar, fariam o mesmo disparate. Mas você vai ouvir este governo disparatar no preço do gás. Como já disparatou no preço da energia. Como já disparatou no preço dos combustíveis. Ok? Já agora. Não se esqueça de insultar os tipos certos. Não é quem vende o gás. É quem tributa o gás. Porque a diferença entre a bombona de gás de Espanha e a bombona de gás em Portugal está nos impostos que o seu governo cria e mantém. Ok? Bom, já agora, por falar em bombona da gás e nos próximos tempos, o que você vai ter, seguramente, é conversa sobre almofadas e muita estupidez à mistura para lhe tentar desviar as atenções. Não esqueça de uma coisa. O ponto fundamental são os impostos que o seu governo ou criou ou mantém sobre os combustíveis. Ok? Não insulta as gasolineiras. Segundo ponto. Eu vinha para aqui... Já agora agradecer ao Sr. Luís que me deixou fazer isto aqui. Está frio lá fora. É uma ventania desgraçada. Mas, enfim. Eu vinha para aqui e estava a ouvir a TSF com uma história sobre... Atirada a concorrência. Acabou a divulgar um estudo sobre a aprovação das tais margens de comercialização dos limites. Sabe o que mais? Olha. Como eu não vi o estudo, não vou analisá-lo em detalhe aqui. Mas vou analisá-lo hoje e esta semana falaremos dele. Sabe o que é que diz o estudo? Atenção. Vou utilizar uma expressão que utilizava em África. Pasope. Quer dizer, dialeto da minha região onde eu cresci. Atenção. Sabe porquê? Porque diz a autoridade da concorrência... Não é o Camilo Lourenço, ok? Diz a autoridade da concorrência que aquilo pode eliminar alguns operadores do mercado e, consequentemente, prejudicar a concorrência. Se calhar o ministro João Matos, Pedro Fernandes, ou lá o que é, não sabe o que é isto. Se calhar não sabe. Bom, o primeiro-ministro não sabe de todo. Não é? Porque quem aprova aquele disparate, que pode ter este efeito... Aliás, a autoridade da concorrência está farta de avisar os governos para a mania de intervir nos mercados combustíveis. Lembro-me uma vez de uma idiotice do Manoel Pinho. Percebe? Daquela história dos cartazes e tal. Lembra-se? Na autostrada, a avisar. Pois, serviu exatamente para o oposto. É para consertar preços, está a perceber? Bom, foi a autoridade de concorrência que disse, não fui eu. Está a ver onde isto leva? Bom, devemos, seguramente, faltar a falar disto. Certo? Bom, vamos lá continuar. Perdão. António Costa, ontem estava a ouvir novas da campanha e ouvi António Costa criticar o populismo. Como? Apá, ofereçam-lhe um espelho ao António Costa da altura dele. Ele é baixinho, não gasta muito tempo com isso. Ele é mais chato. Portanto, ofereçam-lhe um espelho e ponham-lhe à frente dele. Que é para ele ouvir as figuras de que faz. Na matéria e populismo, ok? Bom, ponto seguinte. Os lançados do BES parece que querem levar o Carlos Costa, o antigo governador de Portugal, a tribunal. Oh, rapaziada! Vocês estão doidos, não estão? Ou estão a fazer o servicinho ao Ricardo Salgado? É que parece que o ladrão é o Carlos Costa. Não é? Parece que o ladrão do BES é o Carlos Costa. Oh, rapaziada! Enfiem umas talas e virem a cabeça. Perceberam? É o mínimo que posso pedir. Bom, ponto seguinte. O público de hoje traz uma história muito interessante sobre o currículo de Raquel Varela. Sim, a historiadora, que bota a faladura por tudo e mais alguma coisa. E parece que ela foi levada, obrigada ou condicionada a retirar a sua candidatura à FCT. Porque o currículo está cheio de repetições e parece que exacerba algumas competências ou feitos da menina Raquel Varela para se candidatar à bolsa. O próprio Instituto da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Nova parece que retirou o patrocínio, porque estas coisas de candidatar-se à bolsa têm que ser sempre adestrito a uma instituição. Bom, está a ver como é que é perverso o sistema de atribuição de certas bolsas em Portugal. E já percebeu porque é que as bolsas muitas vezes, as pessoas adoram fazer a sua vida toda à volta de bolsas. Mas agora só uma coisa, se calhar fica um conselho para Raquel Varela que eu não conheço pessoalmente. Se calhar Raquel Varela devia falar menos e produzir mais. E depois já alterar o seu currículo. Se calhar fazia sentido. Porque depois dá estas coisas, que parece que é uma vergonha. Porque ela foi dizer ao jornal, ah, eu retirei, não sei das quantas. Depois retirou porque percebeu o que é que ia acontecer. Está a ver? Como vinha? A bem da transparência, da nostridade, até da umbridade, não é? Vamos? À agenda de hoje? Vamos lá. A história é de ontem. E é assim, quando você ouvir aqui dizer que você vai pagar mais impostos, acredite. Não é porque eu seja bruxo. Eu não tenho nada de zandinga. Deus nos tenha santa paz. Não é? Isto é contas. Basta olhar para o déficit orçamental. E para o estado da dívida, para você perceber que vai pagar mais impostos. Você dirá, ah, mas vão ser uns a pagar uns aos outros. Não interessa. Você vai pagar mais impostos. Sabe quem é você? É o pessoal da classe média. Ontem, o ECO noticiou que o Governo está a negociar com o PCP, com o Partido Comunista Português, o englobamento dos rendimentos. Isto é, você paga a IRS sobre os rendimentos do trabalho. E depois tem umas declarações, uns anexos, para divulgar outro tipo de rendimentos. O que o PCP está a negociar é, imagino, rendas de casa. Você tem uma casa, arrendou a sua casa e aquilo pode ser tributado. Até hoje é uma faculdade. O que é que você faz? O seu rendimento tem uma taxa, como o seu salário, e depois as rendas podem ser pagas de forma autónoma. Aquilo que se chama uma taxa liberatória. Como o próprio nome indica, você paga os 28% e está livre, por isso é que diz liberatória. Está livre de mais tributação. O PCP e o Bloco, que são finos, andam há anos a dizer não, tem que se juntar todos os rendimentos. E depois aplicar a tributação. Sabe porque é que é isto? Porque esta malta tem a babuja pelo dinheiro do contribuinte. Percebe? Você nunca se esqueça de uma coisa. O PCP e o Bloco têm uma vocação. É sacar. Percebe? Eu acho que estes partidos deviam escrever lá à frente. PCP e Bloco, a sacar desde... PCP há 100 anos, não é? Há 100 anos a sacar dinheiro ao contribuinte. O Bloco é dos anos 90. A sacar dinheiro ao contribuinte dos anos 90. Deviam ser este o moto destes dois partidos. Ok? Bom, então esta rapaziada quer o englobamento dos rendimentos, que é para tramar o contribuinte, nomeadamente a classe média. Bem, não esqueça, é mesmo tramar o contribuinte. Ok? Então, o doutor António Costa, como não tem vergonha na cara, anda a dormir com esta gente, há não sei quanto tempo, anda a ver, provavelmente vai ceder. Aliás, o insuspeito, inefável, António Mendoza Mendes, o secretário de Estado dos Impostos, já há várias vezes declarou em entrevista que isto está no programa de governo, não é para disputar. Bom, está no programa de governo, está. Mas como a própria facção moderada do PS sabe, isto é uma estupidez. Percebe? E por outra razão. É que você vai criando despesa e depois vai buscando receita para essa despesa. Nunca é ao contrário. Você não se cuida de perguntar se a despesa faz sentido. Não, você cria e depois vai correr atrás do prejuízo. E correr atrás do prejuízo é inventar impostos. Esta é mais uma delas. Bom, é exatamente isto que está a ser negociado. Eu não sei se vai para a frente, mas se está a ser negociado, está. Eu prometo-lhe que um dia destes vou fazer aqui uma entrevista com um fiscalista que é para você perceber a pancada que isto vai representar. Percebe? Porque isto é uma pancada monumental. E já agora, está a ver como é que se pagam os desdobramentos dos escalões de IRS? É assim. Está a ver como é que o Primeiro-Ministro diz ai vamos não sei quantos e depois penaliza. Lembra-se? Lembra-se do António Costa dizer que não ia aumentar os impostos? E o Mário Centeno aumentou o ISP. Por isso é que você paga a gasolina e o gasol é tão caro. Lembra-se? Pronto. É isto. Bom, ponto seguinte. Eu não conheço os detalhes, mas o público traz a manchete hoje que... Aliás, traz a manchete, traz a manchete no site. A história de que a DSR recuou e decidiu como participar os estudos, perdão, os exames que no SNS são pedidos, mas são feitos fora dos hospitais públicos. De instituições públicas. Ou seja, nos hospitais, ou se você quiser, nas clínicas privadas. Eu não conheço isto, mas... Espera aí. Qual é a dúvida? Você já viu como é que um governo governado pela extrema esquerda está a tramar a saúde em Portugal? Então, a malta quer o quê? Que se faça os exames e diagnóstico e coisas do género em instituições públicas? Daqui a quanto tempo? A seis meses? A um ano? É isso? Isto a gente não tem vergonha. Percebe? A DSR está feita numa correia de transmissão do governo. Percebe? E daquela maluca, da ministra da Saúde, encostada ao bloco de esquerda e às políticas de extrema esquerda que decidem estas coisas. Felizmente recuaram. Aliás, eu começo a dar alguns conselhos às pessoas que me escrevem. Marimbem-se para a DSR e arranjem o seguro privado como deve ser. Porque, pelo menos, estas poucas vergonhas não acontecem. Está a perceber? Isto é um governo de extrema esquerda. Não é outra coisa. Bom, então vamos lá. Mas eu prometo que vou analisar aquilo bem, que é para não ser injusto. Ok? Pronto. Vamos lá à história da Galpa outra vez. A história da Galpa é muito grave. Houve espectadores que disseram assim. Você também estava muito zangado. Claro que estava muito zangado. E continua muito zangado. Percebe? Mas por várias razões. Primeiro porque eu conheço o dossiê Galpa. Acompanho aquilo a mesas. E o primeiro-ministro mentiu descaradamente. Ok. Então vamos lá começar. Primeiro ponto. Já todos os jornais disseram isto ontem. O senhor primeiro-ministro, numa cimeira social, com os seus congêneres europeus, deu o exemplo da Galpa como um exemplo de descarbonização bem feita. Percebe? A propósito do fecho da refinaria de Matosinhos. E é esta figura que faz aquele papel no fim de semana. Isto não é aceitável. Percebe? Nem campanha eleitoral. Eu era um miúdo. Não me lembro disto. Mas já investiguei historicamente isto no passado recente. Eu não me lembro do Vasco Gonçalves, em pleno preco, fazer um discurso igual à porcaria de discurso que o senhor primeiro-ministro fez. Em Matosinhos. Percebe? Não me lembro. Primeiro mentiu nos números. Não são 1.600 trabalhadores. Ok? Eu provavelmente acho que os 1.600 trabalhadores têm a ver com o estudo da Universidade do Minho, que a senhora doutora Luísa Salgueiro, que é presidente da Câmara de Matosinhos, pediu à Universidade do Minho. Eu já disse aqui ontem, eu conheço a Luísa Salgueiro. Gosto dela, pessoalmente. Mas há uma coisa que nós temos que fazer. É ser honestos nisto. Aliás, eu pedi à Luísa Salgueiro. E eu sei que há pessoas que lhe vão fazer chegar isto. À Luísa Salgueiro, divulgue lá o estudo, que é para nós ficarmos a saber o que é que é a história do estudo da Universidade do Minho sobre a festa da refinaria da Galpo. Primeiro ponto. Segundo lugar. Vamos voltar aos números. Não são 1.600 trabalhadores. São 400. Um quarto desses 400, ou quase um quarto, tinha a situação resolvida. Percebe? Por que o senhor reformar? Outros chegaram a um acordo. Portanto, isto não é aceitável. Termos um primeiro-ministro a mentir com todos os dentes que tem na boca sobre isto. Bom. Segundo ponto. Já expliquei isto ontem. O senhor primeiro-ministro... Aliás, já veio nos jornais ontem. Eu também tive acesso à informação. Com vários jornais. O senhor primeiro-ministro elogiou a Galpo com os seus parceiros europeus. E faz aquela figura vergonhosa no fim de semana. Está a ver? Mas quer mais. Já agora... Eu ontem falei com a Galpo. Galpo, como lhe disse aqui de manhã, ia falar com a Galpo a pedir uma reação oficial. A Galpo não a teve. Eu tenho muita pena. Porque acho que as empresas não se podem ficar quando aparece uma porcalhice destas. Percebe? Porque as empresas cortam-se e depois os Antónios Costas desta vida abusam. Percebe? O senhor primeiro-ministro faz isto porque as empresas calam. A EDP. A Altice. A Altice tem respondido, apesar de tudo, e com dureza, o que eu acho muito bem. A Galpo. A REN. Está a perceber? Isto são os sacos de boxe do António Costa. Estou farto de lhe dizer isto. E, já agora, vou recuperar uma ideia minha de há um ano e meio. E essa é inovadora. Ninguém escreveu até sobre isso agora. É assim. Eu acho que o Código de Mercado de Valores Imobiliários tem de criar uma norma. Isto fica a cargo da CMV. Ok? A penalizar políticos que falem de empresas cortadas em Bolsa. Porque isto é um crime de mercado. Percebe? Repare, a intervenção do primeiro-ministro é suscetível de afetar a cotação de uma empresa em função daquilo que disse. Portanto, é a altura de pôr no Código de Mercado de Valores Imobiliários uma norma a penalizar, seja quem for o político, que faça declarações sobre empresas cortadas em Bolsa e suscetíveis de afetar a cotação. Isto é um crime de mercado. Ponto final. Bom. Já agora vamos a uma outra história. Que é para a gente perceber, às vezes, como é que as coisas ficam mal contadas. Bom. Então, eu vou lhe mostrar aqui. Isto é a manchete do público de hoje. Não é a minha. Portanto, não é a informação minha. Você vai ver que é para perceber o nível que a gente tem em Portugal. Bem. Então, veja lá. Está aqui a manchete do público. E diz assim de hoje. Galpo recusou a proposta do governo para pagar formação em Matozinhos. Vamos lá ler a manchete do público. Que é para você perceber umas coisas. O IFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional, dava formação aos trabalhadores e a empresa mantinha os vínculos contratuais e salários. A Galpo recusou. Hello? Bom. Vamos imaginar uma coisa. O público chega à conclusão que tem que reduzir 50 trabalhadores. Ok? Porque não faz sentido do ponto de vista operacional e do ponto de vista económico e financeiro. Que foi a decisão da Galpo. Então, espera aí. Vem o governo e diz assim ao público. Olha, a gente dá formação, mas vocês mantêm os vínculos contratuais e salários? Mas que sentido é que isto tem? Espera aí. O público é a Santa Casa da Misericórdia? Não é? Pois não. Que eu saiba. A Galpo é a Santa Casa da Misericórdia? Não faz sentido. Pois não. Eu devo estar parvo. Mas se estiver parvo, vou você explicar qual é o racional disto. Espera aí. O IFP é um braço armado do governo. Quero fazer fita. Já sabia que isto ia dar chatices para o governo. Não é? Porque o PCP ia cair em cima do governo. Mais o bloco de esquerda. E, portanto, toca dizer assim. É para a gente que está a formação. Mas vocês mantêm os vínculos. Espera aí. Para quê? Se a decisão da empresa está certa, fechar Matozinhos não faz sentido ter do refinarismo em Portugal. Não faz. Ok? Matozinhos tem de ser um centro logístico de distribuição de combustíveis. Isto é um país pequenino. Está a perceber? Isto não é a Espanha. Não é a Itália. Não é a França. Não é a Alemanha. Não é a Inglaterra. Isto é Portugal. É uma coisa pequenina. Não faz sentido ter duas refinerias. Ponto final. É uma decisão certíssima da Galp. E isto compete à Galp. Não compete ao SP. Ou ao IFP. Não compete ao governo. Percebe? Eu sei que há gente no PCP, no Bloco de Esquerda, que gostavam, gostavam, adoravam falar sobre isto. E que fosse assim. Não é. Graças a Deus, isto ainda não é um país comunista. Percebe? Bom. Estamos esclarecidos. Capicha. Ou não. Já agora o primeiro-ministro, não sei se percebeu ontem, conseguiu uma coisa fantástica. Porque aquele representante dos trabalhadores que foram da empresa viesse a falar em esperança. Esperança? Desculpa. É um despedimento coletivo. Está a ver o que é que o senhor ministro fez? E já agora é assim. O doutor António Costa revelou uma cobardia impressionante ontem. Porque foi questionado sobre esta matéria e não abriu a boca. Ou seja, fez disparate no fim de semana e não teve a coragem, percebe? De comentar o que disse. Está a ver? Ainda estou à espera da lição exemplar à Galp. Vamos ver. É se um dia destes os eleitores não dão uma lição exemplar ao António Costa. Ok? Vou ficar à espera. Bom. Quanto tempo é que já vamos disto? Ih! 25 minutos. Só uma pergunta. É o meu artigo do Jornal de Negócios. Faça esta pergunta a si próprio. Você alguma vez viu a senhora Merkel insultar uma empresa alemã? Viu? Alguma vez viu o senhor Emmanuel Macron insultar uma empresa francesa? Campeão nacional? Você alguma vez viu o senhor Boris Johnson insultar uma empresa inglesa? Alguma vez viu o senhor Mario Draghi insultar uma empresa italiana? Está a ver a diferença entre o primeiro-ministro português e estes senhores? Estes são senhores. Está a perceber? E está a perceber porque é que nós somos pobres? Pobres e mal amanhados. E eles são ricos? É por coisas como esta. É que eles sabem quem é que cria riqueza e postos de trabalho. Em Portugal a gente sabe que há um indivíduo chamado António Costa para sobreviver a todo custo e porque dorme com o bloco esquerdo e o PCP faz estas figuras lamentáveis. E pronto. Ficamos por aqui. Amanhã, às 8 da manhã, gostaria aqui para lhe atazenar o juízo. Ok? Fique bem. Às quase 7 mil pessoas estão em direto. Quero agradecer a sua paciência e quero pedir aquilo que há sempre. Que é colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais e já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve a mais sítio nenhum. Obrigado. Para quem vai ao encontro fora da caixa a partir das 17 horas em Portimão é até logo. Para quem estará aqui amanhã às 8 da manhã é até amanhã.